Fala pessoal, vamos para mais um vídeo aqui no canal e no tema de hoje eu vou te mostrar rapidamente como obter, conseguir o informe de rendimentos do Banco Itaú. Procedimento simples, fácil, rápido e atualizado. Tudo pelo aplicativo Acompanhe a partir de agora. Após você logar no app do Itaú, aqui na parte inferior direita, toque nessa opção chamada Produtos, no qual estou indicando. Ao fazer isso, estamos na próxima tela Produtos, aqui basta deslizar até encontrar na parte inferior na guia descrita como Outras Praticidades e logo abaixo vem o informe de rendimentos. Basta clicar, em seguida será iniciado o processo de validação do Itoken. Se você ainda não tem o Itoken instalado no seu app do Itaú, confere no card que eu já fiz um vídeo específico sobre isso. Beleza? Após concluir a validação do Itoken, estamos na tela Informe de Rendimentos. Aqui basta selecionar o ano que você precisa. No meu caso, só tenho disponível o ano de 2021. Vou clicar aqui. Em seguida, basta clicar no Informe Consolidado aqui abaixo. Subseguindo, aparecerão algumas opções de aplicativos no qual você pode abrir esse PDF, o seu informe de rendimentos. Mas o mais apropriado é você abrir com Adobe Read, que é esse primeiro que eu vou clicar. Pois esse app é padrão para abertura de PDF. Outros apps podem aparecer aqui como sugestões, mas não quer dizer que eles vão abrir o seu arquivo. Após você selecionar o app, será aberto o PDF com o informe de rendimentos. E está aqui as informações que você precisa. Beleza? Bem simples, fácil, rápido você obter o informe de rendimentos do Itaú. Caso tenha ficado alguma dúvida, deixe aí nos comentários. Meu Instagram vai estar na descrição do vídeo, então me segue lá. Outros temas relacionados ao Itaú, a aplicativos de pagamento, bancos digitais, cartões de crédito, tutoriais, dentre outros assuntos que eu trato aqui no canal, estarão recomendados no card e na descrição do vídeo. E na tela final, uma playlist com diversos assuntos relacionados ao Itaú. Recomendo fortemente que vocês assistam, pois diversas dúvidas já estão respondidas nessa playlist. Recados finais, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com seus amigos e de se inscrever no canal, pois isso ajuda demais a gente que produz conteúdo. É um gesto simples, não custa nada e nos ajuda enormemente. No mais, eu agradeço se você assistiu até agora. Meu muito obrigado, um forte abraço e até a próxima. Falou galera!